Vou te contar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal Tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz Que é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era a cidade Da segundo caso E a eternidade Agora eu já sei Da onda Que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho É impossível É impossível ser feliz Amém. 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 Amém.